Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo. Esse vídeo, na verdade, é a continuação do último vídeo. Pra quem não assistiu o outro, eu recomendo vocês irem lá assistir. Acabando, vocês voltam pra cá, que eu vou organizar as compras que eu fiz no mercado. Compras aí, por uns 10, 15 dias. E já fiz tudo o que eu tinha que fazer, né? No outro vídeo eu encerrei, porque eu tinha que buscar criança na escola, então eu já busquei o Gabriel. Já levei as compras da minha mãe, aí acabei ficando lá um tempinho pra gente conversar, algumas coisinhas que a gente tinha que decidir. E agora voltei, já está. De noite agora são 10 pras 8 da noite, a compra tá do jeitinho que vocês viram lá em cima da mesa do último vídeo. Eu só guardei as coisas que eram de geladeira. Já peguei minha aguinha aqui pra tentar bater a meta de água do dia. Hoje eu confesso que eu acho que eu não vou conseguir bater, porque eu bebi pouquíssima água hoje. E agora eu vou começar a organizar as compras. Então eu vou lavar o alface, vou descascar alho pra bater o alho ao temperinho, pra deixar pronto. Organizar os armários, e aí eu vou mostrando pra vocês as etapas das minhas organizações aqui. Mostrando como que eu guardo a minha despesa. Vocês gostam muito desse tipo de vídeo, né? De ver as compras guardadas, enfim. Vou pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Então eu vou deixar o like e se inscrever. E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Gente, a parte da geladeira eu já organizei. Pra ter uma paz, né? De ver tudo arrumado. Tirei tudo que tava aqui na geladeira, sabe? Restinhos de comida e tudo. E reorganizei. Então aqui em cima eu deixei arroz, né? Que tá pronto aqui. Lá atrás tem um macarrão já cozido. Aqui tem uma lata de leite condensado que a gente usou só metade. Aí eu fechei com papel filme e deixei aqui, né? Pra quando for usar de novo. O ovo não cabe todo nesse organizador que eu tenho. Então a gente sempre faz assim, coloca nesse potinho aqui, ó. Esse potinho aqui já virou potinho oficial de colocar ovo. Então a gente sabe que tem ovo ali dentro, mesmo que não tá dando pra visualizar, né? Porque não tá dando pra ver que tem ovo ali, mas a gente sabe que tem. Essa prateleira aqui dessa geladeira, ela é bem legal. Porque dá pra você usá-la de duas formas diferentes. Você consegue aumentar essa prateleira. Então cabe mais coisas aqui. No decorrer da semana, se tiver mais algum restinho de comida, alguma coisa que for sobrando. Do jeito que a geladeira tava, não ia ter espaço pra colocar. Mas aí tem essa prateleira, né? Que fica estendida, né? Que ela aumenta. Então aí a gente consegue também armazenar as coisas aqui. Mas não é o caso de hoje, né? Porque fechadinha assim já tá bom. Então aqui embaixo eu coloquei margarina, manteiga. Aqueles chamitos que eu comprei. Azeitona, que normalmente eu já tiro da embalagem que vem e coloco picadinha assim. E aí já tava aqui na geladeira já. A gente gosta pra pôr na salada, colocar no rapidez. Enfim, é pra usar de várias formas. Aí aqui tem um leite fechado. Aí a gente deixa aqui o leite aberto em pezinho aqui. Ali atrás do leite tem uma latinha. Gente, nessa latinha tem farinha de trigo, tá? Eu guardo a farinha de trigo dentro da geladeira. Eu acho que eu já comentei aqui que guardando nos armários tava dando bichinho. Então eu guardo a farinha aqui agora. Tanto a que tá sendo usada, né? Dentro do pote. Quanto fechada. Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Aqui tem frutas já lavadinhas. Então aqui tá os kiwi. E lá atrás tem pera. Esse organizador também é bom. Porque tem esse... Tipo uma gavetinha, né? Pra você puxar aqui. Você consegue acessar o que tá ali atrás. Aí devolve. É prático. Aqui a geleinha de pimenta. Que eu sou viciada nisso aqui. Aqui tá a maçã também já toda lavadinha. O alface foi bastante, né? Tinha muita alface ali. Então eu coloquei nesse organizador que é bem grandão. E nesse outro aqui que é menorzinho. E o jeito que eu guardo alface é assim, gente. Esses organizadores eles são bons porque eles têm tipo uma... Uma proteçãozinha aqui toda vazada. Que impede o alimento que tá aqui em cima de ter contato com água aqui embaixo. Vocês tão vendo que tem um certo espacinho. Então acaba impedindo ali de ter contato com água. Caso tenha ficado alguma água aqui. E o jeito que eu gosto de guardar é assim, ó. Eu intercalo alface, um papel toalha, alface, papel toalha. E vou fazendo isso. E conforme a gente for usando vai saindo o papel toalha daqui, né? Por exemplo, quando acabar essa primeira fileirinha inteira. Esse primeiro papel aqui eu já tiro. E aí chega na outra fileirinha. E se caso eu perceba que o papel toalha tá muito úmido. Eu troco papel toalha também. Não de todas as fileiras, tá gente? Só da fileirinha de cima. Que é a que eu tiver pegando ali na hora. Aqui eu também... A geladeira vai ficar pitando aí loucamente. A porta aberta, né? Eu ralei cenoura também. Então já deixei cenoura raladinha aqui. A gente também gosta. Pra pôr em salada. Pra fazer algum preparo que a gente precise da cenoura. E uma dica que eu vou dar pra vocês é processador, gente. Tenham um processador. Porque antes eu sofria pra ficar ralando cenoura na mão. E agora eu bato naquele processador que eu tenho. Que eu bato o alho. Temperinho de alho que eu já mostrei pra vocês aqui 500 milhões de vezes. Aquele processador ali é baratinho, sabe? E ele é muito bom. E aí facilita, né? Porque ninguém merece ficar ralando cenoura. Nossa, demora uma eternidade. E aqui eu fiz um temperinho de cebola. E cheiro verde. E também deixei aqui. O temperinho de alho eu não fiz agora. E eu vou fazer só amanhã, gente. Porque a minha bateria está acabando. Não é a do celular não, tá, gente? É a minha mesmo. Cansei já. Então não vou fazer o temperinho hoje. Amanhã eu faço. Aqui na gaveta de legumes eu não fiz nada. Os saquinhos estão do jeito que eu cheguei no supermercado. Eu só coloquei aqui, ó. O maracujá, a batata. O abacaxi também. Depois eu vou cortar ele. E aí eu coloco numa taparzinha. Aqui de baixo, por exemplo, ó. Levanto isso daqui. Coloco a outra taparzinha. E aí eu levanto isso daqui e coloco por cima. E aí ficou o abacaxi já cortadinho aqui na geladeira também. Que facilita a vida de quem for comer. Aqui embaixo eu coloquei o actívia. Eu sempre faço assim. Já tiro da... né? Desgrudo eles todos. Até pra caber aqui. Essa parte aqui da geladeira, gente. É uma parte super gelada da geladeira. Inclusive eu tenho aqui manteiga. Eu sempre coloco um pedacinho lá na mantegueira, né? Pra quando for usar. E o restante eu guardo aqui. Porque aqui é super gelado. E aí eu coloquei duas guaranazinhas daquela de vidro aqui também. Pra gelar mais rápido. E aqui é a gavetinha dos frios, né? Então eu coloquei aqui o catupiry. Aqui tá a pimenta que eu comprei. Que eu também preciso depois lavar. E picar direitinho já. Tirar um pouco da semente. Porque essa pimenta aí é ardida pra caramba. Ah, e aqui o rapidez eu deixo aqui também. E aqui os frios. No caso, a mussarela eu coloquei aqui no porta-frios. O peito de peru eu não coloquei no porta-frios. Porque meu outro porta-frios quebrou. E aí eu tô com um só e não coube. Eu até ia colocar junto, sabe? Mas eu comprei bastante mussarela. E aí ocupou o organizador todo. Então deixei assim mesmo. Sem o organizador. E aqui na porta da geladeira. Eu vou mostrar pra vocês como que eu organizo também. Aqui tem uma outra gelainha de pimenta. Porque eu não fico sem isso daqui. Então tô terminando essa. E já tem uma reserva ali. Farinha de rosca. Que no caso tá fechada. Mas eu também guardo aqui. Tanto fechada quanto aberta. Aqui uma barrinha de chocolate. Aqui eu tenho um restinho de farofa. E os fregadores de roupa. Aqui em casa eu não uso esses prendedores de roupa. Que eu coloco direto no varal. Como não tem vento. Eu não preciso ficar colocando no prendedor. Meus prendedores de roupa que eu tinha. Eu uso tudo pra fechar as embalagens das coisas. Então fechadinho aqui. Que é uma farofa daquelas farofas prontas. Que eu gosto. Aí tem uma massinha de lasanha também aberta aqui. Aí aqui eu guardo as farinhas. As duas que eu comprei hoje. Então fechadinhas aqui. Não vai dar bichinho. Não vai acontecer nada. Feijão também eu guardo na geladeira. Independente se ele tá fechado ou se ele tá aberto. Então eu guardo na geladeira também. Aí aqui tem alguns suquinhos. Mostarda, maionese. Aqui embaixo o restante das maioneses. Dos ketchup, barbecue, enfim. Molhos. Fica tudo aqui. Aqui nessa gavetinha fica... Esses sachês que a gente recebe quando compra o lanche. Tem uns bombons que o marido me deu. Coloquei aqui. E aí aqui também fica o coadorzinho de café. Que a minha mãe deu pro Thiago. Gente, olha que gracinha que é esse aqui. É pra você coar o café. Tipo, pouquinho, né? Aqui em casa, por exemplo, só o Thiago que bebe café. Então aqui dá pra ele fazer pra ele. E eu deixo dentro da geladeira. Sabe? Porque já fica limpinho aqui dentro. Ele só pega e já usa. Aqui embaixo ficou a água. Que inclusive preciso encher. Vou colocar o energético aqui. A coca que já tava aqui na geladeira. E o iogurte também. Que eu comprei hoje. A outra coca não vai ficar aqui. Depois eu mostro pra vocês também onde eu guardei. Gente, eu organizei as coisas daqui também. E aqui eu divido, né? Tem coisas aqui. Tem coisas aqui também. E já vi que o marido comeu bronha em algumas coisas. Que na hora eu falei pra ele no mercado. Por exemplo, não precisava ter comprado óleo. Já tinha um. Mas ele falou que não tinha. Compramos. O açúcar era a mesma coisa. E eu falei pra ele que aqui em casa tinha ainda um fechado. E ele teimou comigo. O marido de vocês é teimoso também. Teimou. Então agora compramos. Tem dois aí. Bom que vai ficar bastante tempo. Ele vai precisar comprar depois, né? E aí eu organizo dessa forma, gente. Ó, macarrão, molho. Aí aqui tá as latas que eu comprei. Atrás das latas tem azeitona. Tem azeitona. É o óleo. Vocês viram, né? A misturinha aqui de cappuccino de chocolate. E aqui embaixo eu deixo outras coisinhas. Então tem arroz. O açúcar. Aqui tem outra farofa pronta. Aquele achocolatado. Leite condensado. Os cremes de leite. Filtro pra fazer café. Coco ralado. Leite de coco. Uma caixinha de chantilly. Tem uma aveia aberta ali. Aí aqui tem um pouquinho de café que também tá aberto. E tem atum. Aqui tem uma pilinha com algumas latinhas de atum. E aí aqui desse lado fica... É a portinha da felicidade. Ficam os leites e ficam as bolachas, né? Coco, bolacha, enfim. Eu deixo separado aqui. E aí fica dessa forma. Me conta como que é a dispensa de vocês. Se é tipo muito grande. E cheia de coisa. Ou se é menorzinha, assim como a minha. Confesso pra vocês que eu já tive muita vontade de ter aquelas dispensas, sabe? Que a gente vê às vezes em videozinhos aqui do Instagram. É bonito de ver. Gente, mas eu acho que não é nada, sim, funcional. Pelo menos pra minha vida não é. Tipo, eu acho que vai ter muito desperdício de coisa. Ficar com um monte de coisa lá dentro da dispensa. Sendo que não consumo tanto assim pra ficar lá. Vai acabar estragando. E segundo. Eu não tô saindo da civilização, né? Pra fazer estoque de comida. Então, pra mim, do jeito que é aqui. Que é menorzinha. Pra mim é ótimo. O fato de ser aqui em cima. Muitas já me questionaram. Se é difícil ficar pegando coisas. E eu já disse que eu coloco tudo em potes, né? Então a gente tem aqui, por exemplo. Aqui tem arroz. Aqui dentro eu tenho outro pote de arroz. Eu tenho pote de açúcar. O pote de farinha fica lá na geladeira que vocês viram. Então assim, eu não mexo muito aqui em cima. Só se por acaso. Vou fazer o macarrão. Aí eu vou ter que subir aqui pra pegar, né? O macarrão, o molho. Mas não é algo que eu fico subindo aqui o tempo todo, sabe? Então pra mim é super ok. Eu não tenho nenhum problema com isso de ter que subir nem nada, né? Quando a gente fica velhinho, aí a gente repensa, né? De repente colocar nos armários daqui de baixo. Mas assim... Por agora tá bem tranquilo. Já aproveitei também. Já abasteci o vidrinho aqui de óleo. E também coloquei o orégano. Faltou tempero aqui, gente. Tem esse vidrinho de cebolinha aqui que tá vazio. Lá não tinha. E esse frasquinho aqui, esse potinho do tempero do Edu, que não é do Edu, gente. É manjericão. Manjericão que tem ali dentro não é do Edu. O do Edu pra eu comprar no mercado não tem. Não sei na cidade de vocês, mas aqui em mercado eu não acho. Eu acabo comprando numa loja que vende queijos aqui. Eu já mostrei lá no Instagram essa loja. Nossa, muito boa, inclusive. E lá vende temperos, assim, sabe? De saquinhos grandes de tempero. Eu gosto de comprar lá o tempero do Edu. Ou no Mercadão. O Mercadão é um lugar bom pra comprar tempero também. Inclusive é mais barato, né? Não sei se vocês já viram no Mercadão da cidade de vocês, mas normalmente saquinhos grandes de tempero e, tipo, bem em conta mesmo. Compensa muito mais do que comprar no mercado. Então aqui o meu faltou o Cebolinha. E a minha páprica defumada, que na verdade também não é defumada. Aqui dentro tem páprica doce com páprica picante misturada. Eu misturo as duas. Mas eu gosto da páprica defumada. Mas também não é tão fácil de achar assim, sabe? Não são todos os mercados que tem. Então quando eu não acho, eu faço essa misturinha aqui que eu gosto bastante. Então esse cantinho aqui já está arrumadinho também. Pronto, gente. Tudo organizado, tudo limpinho. Cozinha limpinha. Rapaz, que dá. Demora, né? Porque demorou pra fazer tudo isso. Tive que parar. Fazer janta. Dar janta pra criança. Enfim. Coloquei a louça da janta ali. O que não coube eu lavei e coloquei pra secar ali. E amanhã eu guardo. Lavei roupa. Gente, passou assim tipo muito tempo, sabe? Eu fui fazendo as coisas enquanto gravava os takezinhos pra vocês. Fazendo as coisas da organização da compra. Enquanto eu fui ajeitando outras coisas. Tem um lixinho ali pra levar. Mas amanhã cedo a gente desce. E tudo na paz. Graças a Deus. Estão loucinha lavando ali. Amanhã só também já guardar. Eu até ia guardar aquela ali, sabe? Mas eu falei... Não. Estou cansada. Vou descansar agora também, né? Que eu também mereço descansar. E ficou tudo arrumadinho, né? Acho que eu cheguei a mostrar tudo, né? Acho que não tem nada que tenha ficado faltando. Tudo organizado. Gente, eu amo a geladeira organizada. Vai me dando um tique-tique quando começa a bagunçar. Porque, não sei na casa de vocês, mas aqui em casa não é só eu quem faço as coisas, né? O Thiago também faz comida. E aí sobrou o restinho de comida, ele vem e coloca aqui. E assim, não tem o mesmo cuidado, né? Que a gente tem na hora de organizar. Por mais que ele coloque certinho no potinho que tem que colocar e tudo. Na hora de colocar aqui na geladeira, não tenta, sabe? Organizar de uma forma que fique bonita também. Ao invés de só organizada, né? Até porque eu acho que organização e estética andam bem juntos, né? É quando algo tá bem organizado, é bonito de se ver. Quando tá tudo só muvucado em algum lugar, não tá tão organizado assim, né? Está guardado, mas não está organizado. Acho que vocês me entenderam. Então, tudo organizado, arrumadinho. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo de organização. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou convidar você a ir lá assistir, né? Pra você ver as coisas que eu comprei. Vou pedir o like também, pra vocês deixarem o like aí, que é muito importante. Se inscreverem no canal também e compartilharem o vídeo aí no grupo da família. E compartilhando, assim o canal vai crescendo. E é isso, gente. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.